Olá! Como vai você? Tudo bem? Todos sejam muito bem-vindos para essa nossa live sobre tirar as dúvidas da Semana Saúde da Mulher. Então, eu estou esperando aqui as pessoas entrarem, os comentários já estão chegando e as pessoas já estão entrando. Muito bem-vindos, eu vou colocar aqui e compartilhar uma imagem para quem estiver no Instagram, que essa aula acontece lá no YouTube. Então, quem está no Instagram, entra lá no YouTube, o link na bio do Instagram. Para quem já está entrando aqui, ao vivo. Estou vendo aí a Ana, bem-vinda, Ana Lombardi e tantas outras pessoas entrando. Então, dando aí o nome de vocês, o alô de vocês, em que cidade que vocês estão, para a gente começar a conversar. Eu estava numa reunião, numa vivência online internacional, com pessoas praticamente do mundo inteiro, de vários continentes, e tenho uma mensagem bem legal para passar para vocês. E essa mensagem, ela é justamente sobre todo esse momento que nós estamos vivendo. É um momento particular, muito especial. Nós nunca vivemos na humanidade algo do jeito que nós estamos vivendo, né? Nós nunca vivemos algo que tomasse todos os países do mundo de uma mesma maneira, de uma mesma forma, e onde as fronteiras se desapareceram e todos se uniram para um objetivo comum, que é a vida. Enquanto isso, as pessoas chegando, né? Quem está entrando aqui, mais uma vez, no Instagram, vai lá para o YouTube. Daqui a pouco a gente vai desligar o Instagram. Então, Porto Alegre, Uberlândia, tem gente do Brasil inteiro entrando aí, né? E aí, eu fiquei, a minha experiência, agora, com essa vivência internacional, que é assim, o nome, como é que é? É, é um nome, dançando nas ruínas, ou dançando na aventura daquilo que nós já bem sabemos. Então, veja, a gente procura mesmo, né? A segurança. E o que nós fizemos, como humanidade, o que nós fizemos? Nós construímos muros, nós construímos as primeiras cidades, elas eram muradas. Então, nós construímos muros, nós construímos cidades, nós construímos casas com paredes, com janelas, mas muito tempo atrás não tinha nada disso. Nós morávamos em contato pleno com a natureza, nós interagimos com a natureza, nós estávamos em plena comunicação com os rios, com as árvores, com os animais. Existia essa interação. E, com o tempo, foram passando as gerações, a necessidade de nós construirmos elementos que nos fizessem sentir mais seguros, que são as cidades e as casas. E depois que vieram as cidades, depois vem toda a questão do alimento, Então, foi surgindo o dinheiro, a revolução industrial, foi surgindo justamente aquilo que nos faz sentir seguros. E aí nós construímos a instituição financeira, os sistemas monetários de cada país, as empresas, o emprego, Uma outra parede é a profissão, Uma outra parede é a família de origem, Uma outra parede é a família atual, E nós fomos montando Toda essa estrutura Que nos trouxe segurança, E essas paredes todas impediram e cortaram A relação com aquilo que nós tínhamos de mais primordial, Que era a natureza, Do jeito que ela se apresentava para a gente. Então, Aí nós nos afastamos da natureza, Entramos na nossa, No nosso universo, no nosso mundo, E foi seguindo, Até que, de repente, Começou a desmoronar, Começou a desmoronar aqui, Começou a desmoronar ali, E Cada parede que vai caindo, Vai se formando ruínas, E gera emoções. Então, Esse momento que nós vivemos, Nós vivemos um desmoronamento Progressivo, Nós vivemos um momento em que Aquilo que me dava segurança antes, Já não tenho mais. Aquilo que eu podia confiar, Não, Eu vou pegar o meu meio de transporte, Eu vou poder ir para aquela cidade, Eu vou poder visitar tal pessoa. Não pode mais. Nós ficamos restritos, Nós perdemos a liberdade, E nós perdemos esse, Esse cinturão que nós construímos, De elementos, Para nos dar segurança. E aí nós somos convidados, A olhar para essas ruínas, O emprego, A empresa, As empresas falindo, Alguns lugares fechando, Eu não posso fazer o que eu quero, Eu tenho que ficar em casa, O distanciamento social, Mas eu preciso de contato, Eu preciso abraçar as pessoas, Eu não posso abraçar, Eu vou botar em perigo, Minha mãe, Se eu abraçar a minha mãe, Eu tenho que cumprimentar ela, Fazer o feliz aniversário dela, Virtual. Queridos, Isso é um, É um todo um universo que desmorona, E que cai, Que ruem, Rui. E aí surge nesse momento, Dois sentimentos. O primeiro, Eu quero voltar, Uma parte de mim que é, Que é voltar como estava antes, Não estava bom, Mas estava bom, Estava ruim, Mas estava bom, Eu quero voltar ao que estava antes, Eu quero voltar naquelas paredes, Que existiam, Do jeito que eu construí, Meu, Minha vida estava tão, Certinha, Estava tão regular, Minha vida estava seguindo bem, Eu pegava meu, Meu meio de transporte, Eu ia para aquele lugar, Sabia o que ia fazer, Minha rotina, Sabia, Eu tinha minha viagem, Eu tinha meus encontros marcados, Meus, Que não podem acontecer, As minhas, Meus planos de trabalho, Não podem acontecer, E aí, A gente se vê, De novo, Dentro do nosso mundo, E isso tem a ver agora, Com o que nós vamos falar um pouco, No dia de hoje, Que é justamente, A semana saúde da mulher, O que foi essa semana, Saúde da mulher? Foi, Um presente, Foi algo que brotou de mim, Naturalmente, Eu não sabia o que eu ia falar, Quando eu começava, Eu tinha uma mera ideia, Quando eu começava a gravar, As aulas, Mas, Eu não sabia, Não tinha ensaiado, Eu tinha feito, Uma primeira gravação, Que eu não gostei, Que eu desmarquei, E de repente, Eu comecei, Eu fui meio, Tomado, Para gravar aquilo, Então, Muitos de vocês assistiram, A semana saúde da mulher, E viram, Que a primeira, Primeira aula, Olha, Eu tive, Mais de 150 pessoas, Falaram que choraram, Falaram, Imagina-se que choraram, Não falaram, A primeira aula foi assistida, Por mais de 4 mil pessoas, Assistiram a primeira aula, Tivemos, Muitas, Muitas participações, Muitos retornos, E muita gente pediu, Para a gente liberar, Para eu, Meu e minha equipe, Liberar novamente, A semana saúde da mulher, Porque a gente tinha interrompido, No domingo, E aí, A gente liberou, E eu acabei de ver agora, Aqui, Uma pessoa falou, Já assisti a aula 2, Estou correndo para assistir a aula 3, Sim, Até porque, Hoje, A meia noite, A gente vai, Fechar, A semana saúde da mulher, E vamos, Sim, Eu vou concentrar, A minha energia, A minha atenção, A minha assistência, Para aquelas pessoas, Que se inscreveram, No conexão mulher, Que estão, Afim de ir um pouquinho, Mais longe comigo, Mais profundo, E nesse momento, Em que as paredes, Ruem, Em que surgem, As fronteiras, Entre os países, Se fecham, E convoltam a se abrir, As fronteiras econômicas, Parece que está surgindo, Um novo, Um novo sistema, Monetário, Surgindo, Uma nova ordem, Mundial, Surgindo, Novas necessidades, E surgindo, Novas habilidades, E eu vou repetir, O que eu falei antes, Uma parte de mim, Quer voltar a estar, Como estava antes, E uma parte, Que é, O seguro, Que é o certo, Correta, E outra parte de mim, Que é o novo, Que é ir adiante, Outra parte de mim, Anseia por esse algo novo, Que está surgindo, Essa nova ordem mundial, Essa nova, Forma, De, De relacionar, Entre as pessoas, Uma parte de mim, Que é voltar para dentro do útero, Onde eu tinha, Total segurança, Eu era protegido, Eu era alimentado, Eu não precisava me preocupar com nada, E tudo que eu precisava, Vinha ao meu encontro, Eu só não tinha, O contato, Sair do útero, Nascer, É um ato, De sair do conhecido, Para um mistério, Para algo novo, O novo, É um mistério, Porque se eu sei, Deixou de ser mistério, Deixou de ser novo, Passou a ser conhecido, Então, Esse momento, Ele está pedindo, Essa nova, Esse novo caminho, Esse, Esse se abrir, Esse se lançar, Para uma nova, Forma, De se relacionar, Primeiro comigo, Então, Vamos prestar atenção, Nesses últimos, Três meses, Com essa pandemia, Como que eu estou, O que que aconteceu de novo, Porque, Aqui, Na Nova Zelândia, Já começaram, Nós estávamos no nível 4, Depois, Nível 3, Agora, Nós já estamos no nível 2, E daqui a pouco, Nível, Quer dizer, Nós vamos voltar, A como estava antes, O que que eu trago disso, O que que essa pandemia, Me ensinou, Para onde essa pandemia, Me levou, Que lugares, Dentro de mim, Que eu não conhecia, E que eu estou levando, Para frente, O que surgiu, Que me trouxe, De relacionamento, De verdades, Para mim, Que eu não conseguia, Que eu não tinha coragem, De olhar antes, E como que eu vou levar, Isso adiante, Como que eu vou me, Relacionar, Com esse mistério, E esse mistério, É um novo, Que surge, E nesse momento, Surgiu, A semana, Saúde da mulher, Aonde, Na primeira aula, Nós falamos, Da conexão, Com, A essência, Conexão, Com a própria vida, Alguns, Vivem, Anestesiados, Alguns, Não, Sobrevivem, Né? Outras, Mulheres, Cuidam de todo mundo, Mas, Não cuidam de si, Outras, Vivem, O perfeccionismo, E, Vivem, E, Viram, Uma, Fazedoura, De coisas, Faz, 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 Mas, Não sente o que está fazendo, Não tem prazer no que está fazendo, Outros, São salvadores, Querem ajudar, Eu fico perguntando, Será que o mundo realmente precisa da minha ajuda? Será que as pessoas precisam? E, Qual é a ajuda, Qual é a pessoa mais importante que eu tenho pra ajudar? Nesse momento, Eu olho pras ruínas, Pelo que desmoronou, Com essa pandemia toda, Quais os valores que desmoronaram? E quais os novos valores que estão surgindo? E pra isso, Eu preciso de uma conexão com os meus ancestrais, Quais são, Não só, Também a paz, Excelente, Nós fizemos a vivência com os pais, Avós, Bisavós, E mais pra trás, Aquilo que é primitivo, Que está no meu DNA, E que me faz vibrar, Vocês entendem? Então, Primeira conexão, Com a minha vida, Difícil, Difícil, Difícil isso, A segunda conexão, Com o meu corpo, Como o meu corpo funciona, A mulher conectada com o útero, Com o ovário, Com seus hormônios, Com a sua variação, Com a sua menstruação, Com a sua maternidade, É conexão, Porque fora, As paredes estão rindo, A bolsa de valores, Desmoronou, Aquilo que, Os empregos desmoronaram, De muita gente, Empresas estão falindo, Quer dizer, O mundo, Mas, Tá caindo, E qual, Qual a emoção, Que isso desencadeia em mim, Como pessoa, Como filho, Os idosos, Como profissional, Como marido, Como pai, Enfim, Contudo, Cada uma dessas partes, Desencadeando, Um elemento, Uma emoção, E que me leva para algum lugar, E me traz de volta para mim, E quanto tempo, Eu andei fugindo, Perdido de mim mesmo, Quanto tempo, Você andou, Fugindo de você mesma, Perdida de você mesma, Quanto tempo, O que é necessário, Fazer acontecer, Para que você volte, Para você, Com esse olhar amoroso, Então, Veio, 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 A aula 1, Veio a aula 2, Conectando com o útero, Com a lua, E depois, Então, A conexão consigo, A conexão com o corpo, Depois a sexualidade, Que te conecta com uma pessoa, Uma conexão amorosa, Uma conexão tátil, Uma conexão de vida, De propósito, De projeto, E depois, A conexão, Com o caminho de vida, Com o meu projeto de vida, Com o meu propósito de vida, Em que eu me desvio dele, E quando eu me desvio dele, A minha alma, Não minha mente, Minha mente sabe no máximo 10% da minha vida, A minha alma, Conhece o meu inconsciente, E meu inconsciente é 90%, E a minha alma, Sabe que eu me direi, Que eu me, Afastei da minha essência, Que eu deixei de ser eu mesmo, Para ser aquilo, Que as pessoas esperam, Eu deixei, Muitas mulheres, Deixam de ser, Elas mesmas, Para ser, Uma mãe, Uma esposa, Uma filha, Cuidar da mãe, Cuidar da avó, Cuidar de filho, Cuidar de marido, Cuidar de empresa, Cuidar da casa, Cuidar de tanta coisa, E não cuidar de si, E se afasta, Dessa essência, De amor, Que é desfrutar a própria jornada, A beleza de desfrutar a vida, Como sendo uma grande viagem, E quando a gente se afasta disso, Vem a culpa, Vem o peso, E tudo fica muito pesado, E a única coisa, Que me traz de volta, São as minhas doenças, A doença, Ela vem, Para nos fazer acordar, Ela vem, Com a pergunta, O que você está fazendo, Da sua vida? Pessoal que está no Instagram, Se quiser interagir comigo, Passar perguntas, Vai lá no YouTube, Que lá, Eu vou responder as perguntas, Lá no YouTube, Eu tive, Nos últimos dias, Uma sensação, De missão cumprida, Sabe? Essa semana, A saúde da mulher, Foi algo incrível, Assim, Eu não tinha dimensão, Eu não sabia como, Que, Para mim, É tão normal, Mesma coisa, Que a gente vê o cabelo, A gente crescer, A gente não nota, Porque ele cresce um pouquinho, Tudo é muito lógico, A gente não vê as mudanças, Mas para uma pessoa, Escutar aquilo, Que eu levei anos, Para elaborar, É, É forte, E aí, E aí vem, Aí eu lancei, O curso Conexão Mulher, E esse curso, Tem sido, Por enquanto, Adquirido já por algumas pessoas, Que é uma maneira, Que eu tenho de, Estar mais perto de você, E poder te dar elementos, Para você fazer, Todos esses níveis de conexão, E voltar para a sua essência, Voltar para o seu caminho, Voltar para a sua natureza, E aí, Trabalhar as coisas, Que impedem isso, Que é a culpa, Né? Que é o sentido de posse, Que é cuidar das outras pessoas, Que é tudo isso, Isso me afasta da minha essência, E ao mesmo tempo, A doença, E aquilo que a gente atrai, Eu vou contar a experiência, Assim, Só para vocês terem noção, Tá? Essa, 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 Essa vivência, Ela está acontecendo no, Num Zoom, É com um cara chamado, É, Dan Cohen, E com a Emily, Que é a companheira dele, E aí, Tem, Tinha 56 pessoas na sala, Dessas 56 pessoas na sala, E aí, Ele chegou um momento, E falou o seguinte, Ó, E vocês três, Vão fazer uma constelação, Lá, De papéis, Cada um fazia um papel, E os três iam constelar, Os três, Então, Tudo bem, Aí foi acontecendo, Aí, Quando ela, Quando dividiu a sala, Eu entrei numa sala, Que tinha quatro, E a gente ficou meio assim, E aí, Como fazer? Quatro, Porque só tinha três papéis, De repente, Vem o Dan, E a Emily, E entra naquela sala, Fala assim, Olha, Alguém quer fazer o trabalho, Comigo? Eu falo, Eu? Vai variar, E aí, Eu saio da sala, E fico com eles, Com os coordenadores, Falei, Mas será que eu vou dar conta, De falar em, Deu, Meu inglês vai dar conta? Deu conta, E eles estiveram no Brasil, Ano passado, E aí, Eu falo, Que incrível, Era para a gente estar nessa, Nessa data, Agora, No Brasil, E aí, Você vem, E você, Simboliza o Brasil, Mina, A gente atrai, Aquilo, Que a gente, Precisa, Para tomar consciência, E dar um passo adiante, Se você atraiu, Essa semana da mulher, Isso fez sentido para você, E você tem um chamado na sua alma, É, Para ir adiante, E aí, Vem a sua mente, E fala, Mas espera um pouquinho, Você, Está desempregado, Como você vai pagar isso? Mas espera um pouquinho, Você vai ter, Quanto tempo você vai ter, Quanto você tem de reserva financeira, Para aguentar um, Dois, Três, Quatro, Cinco meses, E vem, Entendeu? Eu penso em tudo isso, Eu sei tudo isso, Né? Não é um momento adequado, Mas veja, Por isso é que a gente fez uma condição, Muito, Muito, Muito especial, E vocês já viram com a condição que é essa, Para tornar possível, Mesmo assim, Parcelado, Então, Pode parcelar, Está ok, Por que que acontece? A coisa mais importante, Né? Que existe, É esse investimento, Por exemplo, Se eu não tivesse investido, Nesse grupo, Eu não estaria contando isso para vocês, Contar essa experiência, Significa, Eu continuo cuidando de mim, Eu também tenho as dificuldades, Eu também tenho desafios, Né? Ontem, Eu precisei parar, Fazer uma meditação, Retomar meu centro, Se eu perder, Eu vou me afastando do meu centro, Eu me desconecto de mim mesmo, Então, Conexão, Mulher, É a conexão com aquilo que é mais precioso, Com aquilo que não vai ruir, Com aquilo que não vai cair, Com aquilo que não vai desmoronar, Porque é a sua essência, É o seu caminho, É a sua, A sua postura, Diante da vida e do mundo. Bom, Eu vou ver aqui agora, Eu vou abrir para as perguntas, Nós temos pessoas aqui de Uberlândia, Porto Alegre, A Mirtes, Meu mundo desabou nesses três meses, Além de muitas perdas, Mas vou vencer, Essas lives estão me ajudando. Pois é, Ângela, Pois é, Hoje em dia, Nós estamos, A importância da internet, Para para pensar, Trinta anos atrás, A gente não tinha isso, Né? Então, A internet trazendo, Possibilidade das pessoas, Fazerem desenvolvimento pessoal, Crescimento pessoal, Crescer, Queridos, Significa deixar o útero para trás, Crescer significa sair, De perto daquilo que te faz seguro, Segura, E se lançar para algo novo, Para uma aventura, A aventura do autoconhecimento, Não acontece na segurança, Porque é aventura, Para, Dá para ter aventura, E segurança ao mesmo tempo? Não dá, Dá para você ir na montanha russa, Com segurança 100%, Não dá, Então, A aventura significa perder segurança, Segurança é mãe, É colo de mãe, É aquilo que te dá amparo, É aquilo que te apoia, E faz você ficar parado, A aventura, É a força do pai, É o pai que te joga para cima, Que te empurra para a vida, Que vai brincar, Que faz você correr, Que tiram você de casa, Não dá para você ter isso, Ao mesmo tempo pleno, Quando você tem segurança, Você não tem aventura, Aí as pessoas, Começam a fazer, Jogo de videogame em casa, É uma aventura com segurança, Mas não é aventura, É uma ilusão, Mata, Morre, Mata e morre, Mata e morre, Aí você quer aventura, Aí você se lança e vai, Aí acontece tudo isso, É o que o mundo está vivendo, Esse desmoronamento, Um chamado, Para um novo momento, Que é uma aventura, O que você tem de mais segura, Sua grande segurança hoje, Não é mais o útero, Não é mais seu pai e sua mãe, Eles ficaram para trás, O que você tem, É dentro de você, É todo o seu conhecimento, As suas experiências, As suas emoções, Aquilo que te trouxe até aqui, E aquilo que vai continuar te levando adiante, Que é, O seu lado espiritual, A espiritualidade é o que nos sustenta, Irenilde, Amei suas aulas, Obrigado, Vale a pena ver de novo, Good vibes, Yes, Thank you, Glade, Fernanda, De Jaraguá do Sul, Muito bem-vinda, Muito bem, Então agora eu vou abrir para vocês, Fazerem perguntas, Tivemos, Algumas perguntas, Foram, Está aqui, olha, Discurso, Saúde da mulher, Irá tratar problemas da mulher, Durante a menopausa, E após, Uma pergunta lá no, No Instagram, Rodrigo, Não tem uma aula específica de menopausa, E esse chamado, Tem sido de muitas pessoas, Eu vou dar uma breve informação aqui, Porque essa live não vai demorar, Não é para demorar muito, Mas, Eu me proponho, Eu me comprometo, Eu me comprometo agora, Publicamente, A preparar, Uma experiência, Um curso, Uma vivência, Um grupo online, Sei lá, Eu vou pensar em alguma coisa, Para essas pessoas da menopausa, Tanto para profissionais de saúde, Que lidam com isso, Consteladores, Médicos, Fisioterapeutas, Tanta gente que trabalha com as pessoas da menopausa, Como para as mulheres, Mulheres que estão se aproximando, Ou já estão nessa fase da vida, São muitas mulheres, Então, Meu compromisso, Vou, Amanhã, Fazer, Minha equipe está convocada para uma reunião, Para a gente, Criar, Esse, Essa, Porque é muita coisa, Né, Você trabalha uma vida toda, Você vive uma vida toda, De repente, Você, Entra na menopausa, E aí não sabe, Você não teve como viver, Não aprendeu a viver, Não aprendeu a ser mãe, Não aprendeu, E aí você não aprende também a envelhecer, Como que envelhecer, De uma maneira saudável, É possível, Construtível, Como fazer da menopausa, A melhor, Época da sua vida, E isso, É possível, Como viver, Como viver com uma sexualidade, Na menopausa, Como viver, Outros papéis, De mãe, De vó, De bisavó, Tudo junto, De esposa, De separado, De viúva, Como viver esses papéis, Como viver, Com o espelho, Com a cobrança da sociedade, De estar sempre jovem, Linda, Disposta, Maravilhosa, Bonita, E você olhar que você está envelhecendo, Como fazer isso? Então, Essas coisas, Rodrigo, Obrigado pela lembrança, Viu? E está feito o compromisso, E está aí. Uma outra coisa que andaram me perguntando, Sobre enxaqueca, Eu vou falar brevemente agora sobre enxaqueca, Que é, Uma vez eu li, Que enxaqueca, É o amor que não está fluindo, Eu poderia dizer, Então, Que enxaqueca, É a estagnação de amor, Amor no sentido amplo, De amor, E amor no sentido de sexualidade, Quando ela não flui, A sexualidade para fluir, Precisa de uma outra, De uma outra pessoa, E para esse fluir, É necessário entrega, Confiança, E abertura, Acolhimento, Como a própria, Vulva e Vagina faz, Que é abrir, E acolher algo que vem de fora, E ao mesmo tempo, É uma aventura, Não tem segurança, Não é mamãe, É papai, Veja quanta coisa acontece, E aí, No fluir desse amor, Que são os relacionamentos amorosos, Nós não deixamos claro, O que nós queremos, Nós temos medo de falar, Nós temos medo de falar a verdade, Do que sentimos, Fazemos e pensamos, E nós, Com esse medo, Retemos o amor, Esse amor não flui, E muitas, Enxaquecas, Tem a ver com essa, Estagnação de amor, Com mágoas, Retenho o amor, Com viver no passado, Eu retenho o amor, Ele não circula, E assim por diante, Ok, Continuo aberto aqui, Para as perguntas, Deixa eu ver, Bom, Sobre tireoide, Nós falamos um pouco de tireoide, No curso, No Conexão Mulher, Tem bastante informação, Viu, Janilde, De glândulas em geral, Glaucia, Obrigada, Daílto, Para mim é muito valioso, Você falar sobre menopausa, Com saúde conectada, Yes, Maíla, 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 Existe uma forma eficaz, Natural, De evitar gravidez, Sem tomar pílula, Maíla, É o seguinte, Olha, A natureza, O natural, É engravidar, E, E engravidar, É como os antigos, Ficar junto, Está para engravidar, Agora, Não querer engravidar, É ir contra a natureza, Toda vez que a gente vai, Contra a natureza, Existe um preço a ser pago, Um preço biológico, Hoje, A melhor maneira, Que eu entendo, Mais segura, É o dispositivo, É o DIU, Existe o DIU de cobre, O DIU de prata, E o DIU de hormônio, Eu tenho orientado muito, O DIU de prata, Beleza? Tenho 63 anos, Desde 48, A menstruação foi embora, Agora, Que percebo, Que houve mudanças, Pois é, Então, As mudanças do corpo, Vão acontecendo, O envelhecimento vai chegando, E como que eu posso me preparar, Para ter 60 anos, 70, 80, Você hoje, Está pensando, Que um dia você vai ter 80 anos? Não, Mas vai, E aí, O que você vai fazer? Por isso, A importância da conexão consigo mesma, Né? E aí, Aprender a lidar com todos os elementos, Que eu falei, Que trazem saúde, Alimentação, Hábitos de vida, Né? Que é estresse, E emoções, Lidar com esses três, Essas três, Essas três variáveis, Vai fazer a sua vida mais saudável, Desde que você esteja conectada, Com você mesmo, Né? Então, Veja, O que mais temos aqui de pergunta? Meu mundo, Papapá, Cadê? Bom, Eu tive em chaqueca, Com menos de 10 anos de idade, É, Já era um amor, É o amor que se chama, Na constelação familiar, Nós temos o amor interrompido, Em direção à mãe, É quando, O amor que você sente pela mãe, Não pode ser dado para a mãe, Ou não é correspondido, É o amor interrompido, Isso causa um sofrimento muito grande, Por diversas razões, Ou o amor interrompido, Em direção ao pai, Que também, Pode causar um sofrimento muito grande, Né? Então, A enxaqueca na infância, Ela tem a ver com isso, Bom, Deixa eu ver aqui, Na, A Roberta, Super quero, Então, Já tem uma aqui, Na, Para a menopausa, Gisele, Estou nessa, Tem bastante gente, Doutor Daíto, Parabéns, Obrigado, Mas acho tão complicado, Separar o papel masculino e feminino, Totalmente, Pois estão muito imbricados, Então, Há um equilíbrio, Entre esses dois papéis, Claro que existe o equilíbrio, Porque são duas funções, A natureza funciona de yin e yang, Dia, Noite, Quente, Frio, Alto, Baixo, Acordado, Dormir, É o equilíbrio que existe, Um casal fica junto, Abraça, Depois separa, É equilíbrio, Yin e yang, Então, Esse equilíbrio, Mas ele tem que acontecer antes, Dentro, Então, Primeiro, Você, Karine, Você se reconectar com você, Com a sua essência, Com quem você é, Com a sua história, Respeitar tudo isso, E aí sim, Você tem elementos para conectar com uma outra pessoa, Para olhar para o masculino, De uma maneira saudável, Tudo a ver mesmo, Minha mãe tem 10 filhos, Pois é, Uma mãe que tem 10 filhos, Qual atenção que ela pode dar, No meio de 10? É um décimo, E olha lá, Fora as outras coisas, Muito bem, Abordar no curso endometriose e infertilidade, Ellen, Sim, Nós temos uma aula sobre endometriose, No curso, No Conexão Mulher, Conexão, E aí, Existe, E outra coisa, Eu vou estar disponível para vocês no curso, Tá? Então, As dúvidas, Existe uma maneira de vocês mandarem e-mails, Fazerem perguntas para mim, Eu vou estar disponível, Tá? No curso, Além do mais, Para aqueles que compram o curso, Vão receber o acesso ao primeiro módulo, Um módulo vai ser liberado na primeira semana, Segunda semana, Segundo módulo, São quatro módulos, Né? E aí, Você vai ter possibilidade, De, Cadê? Peraí, Aqui, Por exemplo, Vou compartilhar essa tela com vocês, Né? Então, Tá aqui, Então, Vocês vão ver, São, São 22, Duas, 23 aulas dadas, E aí, Nessas 22, 23 aulas, Você tem todas essas possibilidades, Inclusive, De entender mais doenças, Né? Tem alguma coisa sobre menopausa, Ele não é um voltado especificamente, Mas, Basicamente, É ter essa conexão, Com a sua essência, Entendeu? É tirar os elementos que impede você de ser você mesma, Aquilo que impede você de amar, De amor próprio, Tá? Então, E agora, A infertilidade, Infertilidade também, O que que acontece? Eu tô com uma pessoa, Que ela fala o seguinte, Doutor, Eu tenho todos os exames normais, E eu não me engravido, E eu já escutei essa história muitas vezes, Os exames, Eles não captam as emoções, E os exames não captam o lado espiritual, Então, A sua conexão na sua família, Às vezes não cabe, Não tem espaço, Para uma criança, E as vivências de constelação, Elas ampliam muito isso, Primeiro, Conectar com a sua vida, Segundo, Conectar com o seu útero, Terceiro, Conectar com a sua sexualidade, Quarta, Ver as doenças, E depois sim, Ver a questão do porquê que você vai ter um filho, Ou não vai ter um filho, Tá? Comprei o curso e for disponibilizada 19 aulas, Quando receberei as outras? As aulas, Amanda, Elas são liberadas aos poucos, Até porque a gente dá uma garantia de uma semana, Para as pessoas que comprarem o curso, E de repente, Falar, Olha, Não, O curso, Não é para mim, Eu não estou nessa, E se arrepender, De alguma maneira, Durante sete dias, Você pode ter a devolução do seu investimento, Tá? Já assistiu o módulo 1, Perpétuo, Muito bom, Obrigado, Que bom, Eu também estou colado no grupo da menopausa, Ok, Rita, Beleza, Logo, Logo, Um módulo por semana, Isso, Cada vez um módulo por semana, Onde você vai ter acesso a praticamente cinco aulas por semana, Tá? Lembrando que a última aula, Que o último módulo tem mais aulas, Então, A última aula vai ser uma aula de constelação, De conexão com, Com o antepassado, Com, Com a coisa bem primitiva do feminino, Sabe? Daquele do sagrado feminino, Com arquétipos femininos, Vai ser um trabalho muito lindo, Essa última aula de constelação, E ela vai acontecer você sozinha, Na sua casa, Eu vou direcionar você, E você vai poder ter experiências incríveis, Né? Tá? Vamos lá, Ah, Só recebi quatro e um bônus, Sim, Perpeta, Primeiro módulo, São quatro aulas, São cinco aulas, Tá? E um bônus, Bom, Estou amando seus vídeos, Graças pela reflexão, Ok, Deixa eu ver aqui, Como você entende a adoção, Quando mulheres não chegam a ser mãe? Daiane, Gerar é uma coisa, Ser mãe é outra, São duas coisas diferentes, Até no reino animal isso acontece, A gente tem várias fotos, Você vê animais de outra espécie, Mamando em um, Né? Então, Porquinho mamando na ovelha, E assim por diante, Ser mãe é natural da mulher, É um projeto biológico, Porque faz parte da maturidade da mãe, Ela um dia que começa a querer ovular, E a gente vê isso no reino animal, É um processo biológico você engravidar, Há uma atração biológica, Que hoje, Nos dias de modernidade, Fica mais complicado, E essa complicação vem justamente pelo contexto de vida que nós vivemos, Tá? Quando o fluir desse amor, Contato com essa sexualidade, O meu papel de homem adulto, E o seu papel de mulher adulta, Não está totalmente claro, Então, Dentro do universo infantil, E nós temos mulheres com 40, 50, 60 anos, Ainda no universo infantil, Não cabe uma gravidez, Não tem lugar para uma gravidez, Não tem espaço para uma gravidez, Não tem energia para gerar uma gravidez, Por isso que vem a importância do Conexão Mulher, Que é esse trabalho, Essa Semana Saúde da Mulher, Que é justamente você sair desse papel, De ficar cuidando dos outros, Ficar em função dos outros, Porque daí, Você cuida de você, Eu cuido de mim, Você cuida de você, E isso é produtivo, Isso é amoroso, E aí começa a existir, sim, A possibilidade de uma gravidez. Já fiz muitas vezes, Até mesmo constelações, Tratamentos, De pessoas que têm endometriose, Participam, E depois engravida, Sem cirurgia, sem nada, Já vi muitas vezes isso acontecer, Tá bom? Então, Às vezes a adoção é uma opção, Para aquelas mulheres que querem realmente ser mãe, Sim, Ao mesmo tempo, Lembre-se, Você está abraçando um destino, Que não é seu, De uma outra família, Você está entrando em um outro destino, E aí sim você vai fazer parte disso, Ter uma responsabilidade. Recebemos outras aulas bônus, No decorrer do curso, Amanda, Sim, Amanda, Normalmente em cada, Em cada, Em cada, Módulo, Você vai ter uma aula bônus, Uma aula bônus, Que fala, Por exemplo, De relacionamento de casais, Após, Ter filhos, Né? Então, Porque é um grande, Dilema hoje, Como que os, Os casamentos, Sobrevivem após ter filho, Porque os, Aquele homem, Aquela mulher, Viram, Mãe e pai, E na função de mãe e pai, Eles trabalham muito bem, Mas às vezes se distancia, Da essência de ser, Homem e mulher, Tá? Elô, Mas, Perguntou sobre menopausa precoce, Menopausa precoce, É envelhecimento precoce, Você está fechando, O seu lado, Reprodutivo, Seu, Está, Então, Um certo fechamento sexual também, Tem várias coisas acontecendo, Mas tudo prematuro, Aquilo que deveria acontecer, Com 50 anos, Está acontecendo às vezes, Com 36, Com 32, Já havia acontecer com 20 e poucos anos, 26 anos, Então, Existe a previsão de novos bônus, Tá? Eu nem conversei ainda com a minha equipe, Mas eu vou conversar com eles amanhã, Tá? Eles devem estar me ouvindo aí, Eu vou lançar uma bomba para vocês, De minha cabeça, Eu vou, Provavelmente, Depois do módulo 4, Eu vou convidar vocês, Para a gente fazer um webinário, Ao vivo, E eu vou conversar com vocês, Sobre a experiência do curso, E vou tirando as dúvidas, Que vocês vão estar anotando no caderninho, Que vocês tiveram, Então, Está aí mais um bônus, Anota aí minha equipe, Que a gente vai fazer, Mais ou menos, Daqui a um mês, Sou meio maluco para isso, Né? Bom, Vamos lá, Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Vou falar sobre endometriose, Fertilidade no curso, Sim, Ellen, Nós vamos, Tem uma aula, Disso daí, Sim, Tanto de infertilidade, Como endometriose, Você vai conseguir lidar, Fazer no curso, Lidar melhor com endometriose, Com infertilidade, Com outra cabeça, Com outro pensamento, E talvez, Tocar o ponto, De onde está a ferida, Da cura, Né? Que impede, Da sua vida, Ter aquilo que você quer ter, Seja ter um filho, Seja ter saúde, Seja ter uma sexualidade, Sem dor, Não entendi muito bem, Sobre o DNA dos homens, Que ficam nas mulheres, Durante a relação sexual, Na relação sexual, O homem tem a pele, Do pênis, E tem o sêmen, Tem o líquido seminal, Tem várias secreções do homem, Que ficam na mulher, Ali tem o DNA do homem, Ele entra em contato, Com as células da mucosa, Da mulher, Esse DNA, Ele é incorporado, E ele passa a fazer parte, Ele deixa um registro, Nas células, Daquela mulher, Então, Existe uma interação, A nível de DNA, Sim, Existe uma memória, A mulher ganha, Ela fica com algo, Daquele homem, Para sempre, Tá? Então, Esse link, Que eu estou colocando, Para vocês, É o link, Que é, Adailtomeira.com.br, Barra curso, Aí você, Entra direto, Já, Para ter as maiores informações, Lá tem, Por exemplo, A sequência de todas as aulas, Ou temas de todas as aulas, Vocês podem ver lá, Tá? Deixa eu ver aqui, Mais aqui, Ah, Ariadna, Hoje não é, Hora de falar de libido, Nós temos falado muito de libido, E no curso, A gente fala de libido, Tá? Lembrando, Então, Que, Ah, O certificado, Os dois vão ter certificado, Semana, Saúde da mulher, Quem precisar, Quem fez, E, Precisa, Precisa do certificado, Manda uma mensagem, Lá no Instagram, Para mim, Que eu, Providencio, O certificado, E, O Conexão Mulher, Sim, Vai ter um certificado, Depois, No final, Do quarto módulo, Depois da vigésima, Terceira aula, Bom, Então, Aqui no YouTube, É isso, As perguntas relativas ao curso foram respondidas, As perguntas relativas à Semana Saúde da mulher, Ah, Sim, Pediram para ficar, Para soltar de novo, A gente soltou, Soltou ontem, Vai ficar até hoje, Às 23h59, E aí, Nós vamos tirar do ar, Vai ficar o acesso ao Conexão Mulher, Outra coisa, Esse valor promocional, Que nós estamos fazendo agora, Ele é, Realmente, Um valor promocional, Tá, Ele, O curso, A gente, Quantificou ele, Num valor de, 997, Como sendo algo, Razoável, Para esse momento, Eu já vi curso, Custa mais que o dobro disso, Né, Pelo mesmo conteúdo, Muito bem, Eu acho que eu, Eu achei um valor legal, Mas eu falei assim, Ó, Vamos cortar esse valor pela metade, Nesse primeiro lançamento, Nessa, Nessa primeira, Nessa semana, Dei logo, Para as pessoas que participaram, Da Semana Saúde da mulher, Enfim, Essa, Esse valor, Termina hoje, À meia-noite, Tá, Não vai ter mais, Então, Se você, E se tiver gente do exterior, Fora do Brasil, Assistindo, E queira comprar, Manda uma mensagem, Porque o sistema não aceita, É, Cartões, Internas, De fora do Brasil, Tá, Então, Quem tiver, Eu passo um link, Eu passo um link, De uma outra forma, Que, Para as pessoas, Que estão em outro país, Inclusive, Aqui, Da Nova Zelândia, Tem gente assistindo aí, Que quiser comprar, Não vão conseguir direto no site, Manda a mensagem, Para mim, Tá, Vamos lá, O que mais aqui, Patrícia, Eba, Tá bom, Patrícia, Adorei sua perspectiva, Sobre a busca pelo equilíbrio, Entre todos os papéis, Que exercemos, Provavelmente, Conseguindo, Colocar limites, No profissional, Exato, Né, A gente, Você, A gente olha no espelho, A gente pensa, Que a gente é a gente mesmo, Né, Não é, Você não é isso, Que você vê, Aí, Você cumprimenta uma pessoa, Conhece, E aí, Tudo bem, Oi, Tudo bem, Meu nome é tal, Aí você fala, Ah, Eu sou isso, Eu sou fisioterapeuta, Eu sou enfermeira, Eu sou, Eu sou, Sei lá, Manicure, Você não é, Você é uma profissão, Que você faz uma função, Durante um tempo, A gente alinha, Relaciona a nossa personalidade, A nossa ação, O que nós fazemos, Com o que nós somos, É o que você faz, É uma coisa, Né, O que você é, É uma coisa muito mais profunda, E é essa conexão, Que eu falo, Conectar com as suas raízes, Aquele que você é realmente, Tá, Ângela, Só não faço momento, Porque não tem, É, Tem, Tem momento para tudo, Ângela, Essa, Essa, Essa prestação que nós colocamos aí, De, De 40 e poucos reais, Não, 50 e poucos reais, É como a gente falou, É uma pizza por mês, Então, É um valor, Bastante acessível, Mas entendo que tem pessoas, Que mesmo esse valor, De uma pizza por mês, Não está conseguindo, Segurar, Então, Vai ficar para uma outra oportunidade, Só que não vai ver, Nesse valor, Se um dia, Esse curso voltar, Ele vai voltar, Num valor diferente, Depois, Paramos com a pilha, Continuo, Continuo, Conheci o meu próprio ciclo, Quanto tempo demora para se regularizar, Mais ou menos uns três meses, O corpo volta, A, A funcionar direito, Tá, Cris, Com a Semana da Mulher, Com a Semana da Mulher, Me abriu outras portas, Importantes para o meu autoconhecimento, Gratidão, Gratidão a você, Pela participação, Pelos comentários, A sua irmã já está inscrita, Tá, E teve pessoas aqui que gostou, Teve uma pessoa lá de Ribeirão, Falei, Ah, Já caminhei para três amigas, Mais três amigas, Já se inscreveram no Conexão Mulher, Porque eu gostei muito, É isso, Aquilo que a gente gosta, Que a gente quer, Dividir com quem, Com quem a gente ama, Né, E é isso mesmo, Então, A gente, Tem esse desejo, Né, E eu também, Aquilo que eu elaborei na minha vida, Eu quero dividir com vocês, Eu quero que a sua vida seja melhor, Que esse conhecimento que eu passo para você, Torne a sua vida melhor, Tenho certeza, Que isso vai acontecer, Ok? Obrigado pela experiência, Bom tempo passei aprendendo com você, Que bom! É, Você já passou muito tempo, Patrícia, Comigo, Muitos anos, As aulas serão gravadas, Para podermos assistir a qualquer momento? As aulas, Estão gravadas, Você sim, Você fica com acesso, No curso Conexão Mulher, Durante um ano, E você pode assistir, Essas aulas, Quantas vezes você quiser, No período de um ano, Que mais? Gratidão, Eu que agradeço, A presença, Que mais? Eu acho que é isso, Eu acho que é isso, né? Estamos encaminhando já para quase uma hora, Então, Eu vou fazer no seguinte, Respondendo aqui as perguntas, Que estão no YouTube, Eu me lembro, Eu me lembro, Uma vez, Que eu tive, Para comprar o meu primeiro curso online, E eu lembro que foi difícil, Eu confesso a vocês, Que foi difícil, Foi uma situação, Porque, Na época, Eu estava tão, Um brincado, Um brincado, Um brincado no papel de cuidar dos outros, De ser salvador, Que qualquer tipo de gasto, Que eu fizesse comigo, Ele era, Difícil de ser, Aceito na minha mente, E aí eu vi, Que, Depois, A gente perde com tanta coisa, Eu gastava com tanta coisa, Porque era um valor, Era um valor grande, Era um valor que, Assim, Que eu considerava grande, Mas eu não tinha dimensão, Do que eu poderia receber, Então, Essa semana, A saúde da mulher, Deu uma ideia para vocês, Do que vocês podem receber, Com o curso Conexão Mulher, Que é um pouco mais, E aí, Precisou alguém falar para mim, Olha, Vai lá, Você já gastou com tanta coisa, Né? Não é esse o seu caminho de vida, Não é esse o seu trajeto de vida, Não é isso que você quer fazer na vida, É, Então, Isso é importante para você, Sim, Falei, Tá bom, Ele tem razão, Mas precisou uma pessoa, Falar, De tão difícil, Que era para mim, Me convencer, Que eu precisava investir com aquilo, Tá? O preço do curso, Hoje, Ele está mais barato, Do que uma consulta, Uma consulta de uma hora, E você tem, Quase oito horas, De vivências, Não vou nem falar, De vivências, E experiências, E meditações, E tantas coisas, Não perde essa oportunidade, Tá? Ela é única, E é a única que está acontecendo, Terezinha, Vou fazer esse curso, Porque quero ser uma mulher maravilhosa, Cansei de ser mulher maravilha, Ah, Que lindo isso, Gostei, Não, Deixe de ser uma mulher maravilha, Para se tornar maravilhosa, Isso dá um, Gostei, Terezinha, Gostei, Tenho muito a agradecer, A Semana da Saúde da Mulher, Foi um grande passo, Para o meu processo de autoconhecimento, Parabéns pela iniciativa, Muito bom, A vida continua, E vamos embora, Né? Que mais? Poderia dividir no boleto, Janilde, Entrem no boleto, Não dá para dividir, Tá? Existem algumas maneiras, De, De dividir, Mas assim, Veja, Para as pessoas que não gostam, Usar cartão de crédito, Tem pessoas que, Se sentem, Vulneráveis, Olha, Os sistemas são seguros, Hoje em dia, A internet, Ela, Ela tem um sistema de segurança muito grande, Por isso que, Os cursos online estão funcionando, Tá? Mas tem gente que, Mesmo assim, Não gosta, Então a gente dá um jeito, Viu, Viu, Janilde? Pode entrar em contato com a gente, Que a gente passa, Vamos encontrar uma solução, Para o seu caso, Tá? Boa noite, Neuza, Seja bem-vindo, Tatiana, Eu atraí-lo, Que eu precisava com a Semana da Mulher, É, A gente atrai, Estou no pós-cirúrgico, De uma esterectomia total, Tirou o útero, Esterectomia, Com histórico de miomas, E menopausa precoce, Obtive algumas respostas, Ótimo, Tatiana, Isso vai minimizar, Os efeitos deletérios, Que uma cirurgia faz no corpo, Toda retirada de órgão, Seja um dente, Qualquer coisa, Traz uma consequência, Para o sistema, Para o corpo, Nenhum órgão, Ele é desprezível, Dispensável, Ah, Não serve para nada, Serve, Cada, O criador não colocou o nosso corpo, Não fez, À toa, Tá? Gostaria de compartilhar um fato real, Cris, Compartilha, Durante a semana, A saúde da mulher, A minha menstruação durou mais que o normal, Ou seja, Processo de cura, Imagina, Fazendo o curso, Pois é, Você, É, O nosso útero, Nosso útero, O útero da mulher, Quando se tivesse, Ai, 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 O seu útero, Ele é um, Um registro de memórias, Ele guarda memórias, Emproterinas, Primeira infância, Toda a sua vida, De emoções, Raivas, Abandono, Questões de sexualidade, Abuso sexual, Início de vida sexual, Abuso que a gente chama, Mais às vezes, Passou a mão no seio, Já é um abuso, Né? De uma menina, Então, E tudo isso, Pode ser limpo, Pode trazer um alívio pra você, E deixar você com uma vida melhor, Viu? E o caminho é esse mesmo, É ir se limpando, Se desintoxicando, Aos poucos, Então, O útero, É um órgão detox, Esse é um outro, Bom aforismo, O útero é um órgão detox, Neuza, Ansiosa pra começar o curso, Assistir todas as aulas, Semana da Saúde da Mulher e Amei, Muito bom, Você pegou rapidinho, Você entrou 35 minutos no segundo tempo, E aproveitou, Então, Beleza, Parabéns pela decisão de investir em você, Na sua vida, Você fazendo um curso, Neuza, Eu sei que você tem filhas, Você tá melhorando a vida dos seus netos e bisnetos, Você fazer um curso de autoconhecimento, Você ser uma mulher mais centrada, Você está evitando que os seus descendentes, Netos e bisnetos, Venham a ter os mesmos problemas que você, As mesmas questões de sexualidade, As mesmas questões de relacionamento, As mesmas questões com o poder, Com o masculino, Todas elas, Conforme você vai resolvendo, Lá na frente fica mais ameno, Então, se você ama seu neto, Sua neta, Que talvez nem exista ainda, Se cuida, Se reconecte com a sua essência, Bom, O vídeo foi encerrado, Compartilhar o IGTV, Doutor, minha irmã colocou, Dio, Desde então, Você tá sangrando muito, É, Não vou, Isso daí tem que ver com médico ginecologista, Não é normal, Nenhum sangramento é normal, E nenhuma dor é normal, Muito bem, Muito bem, querido, Acho que é isso que nós temos pra hoje, Se ainda houver alguma dúvida, Entre em contato comigo, Aproveite essa oportunidade, Que é única pra sua vida, Pra você levar a sua vida De uma maneira mais gostosa, Curtindo, Sentindo, E lá na frente você vai agradecer, Se você investir, Você vai agradecer, Porque você teve a coragem nesse momento, E talvez você tenha um arrependimento Lá na frente também, Tá? Então, Boa noite a todos, E a gente se vê em breve, E eu vou colocar aqui pra vocês também, Quem está ainda online, O meu celular, Se alguém tiver dúvida, E quiser entrar em contato comigo, Fica à vontade, Está aí o meu celular, Eu respondo a todas as suas perguntas, Ok? Pode colocar no comentário também, Pra que ele permaneça nos comentários, Então, Fica aí a minha dica, E a minha disponibilidade pra você, Ok? É isso aí, Vamos adiante, Uma boa noite, E até breve. Obrigado, Encontrando o curso, Excelente, É isso aí, E aí, E aí, E aí, E aí